Fábio, tem uma lenda que eu queria checar com você, que você passou em primeiro lugar no concurso para juiz federal, no mesmo concurso que o Sérgio Moro. Confere. Tem uma parte de verdade e uma parte de lenda. A parte de verdade é que, de fato, eu tive essa alegria de 1994, passar no concurso de juiz federal em primeiro lugar. Mas o concurso do Moro não foi este. O concurso do Moro foi, acho que um ou dois anos após o meu concurso. Surgiu essa ideia e havia uma dúvida, depois eu fui conferir. De fato, ele é um pouco mais novo do que eu na carreira, mas, portanto, é uma verdade em termos, exatamente. E por quanto tempo você exerceu a magistratura? Doze anos. Doze anos bastante intensos, de 1994 até 2006. Exerci a magistratura no Maranhão, em Brasília. Foi, atuei no Tribunal Regional Federal, da primeira região e, quando saí da carreira, eu era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi o último, ajudei a instalar o CNJ. Ah, sim? Participou da reforma? Da reforma, da emenda 45. Ajudei a aprovar a emenda 45. Tinha sido presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais e atuei muito fortemente no sentido da aprovação da reforma do judiciário, que havia sido deflagrada por uma emenda assinada por Hélio Bicudo, José de Seu, José Genuíno e vários parlamentares na época do PT, que encabeçaram isso bem no início, ainda no ano de 1992. E após, portanto, 13 anos de tramitação, houve a aprovação dessa emenda, criação do CNJ e eu trabalhei na implantação do Conselho Nacional de Justiça, até a minha saída da carreira. E aí, depois disso? E aí fui candidato a deputado federal, me elegi em 2006, pelo PCdoB, e aí atuei quatro anos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, portanto, continuei vinculado ao campo jurídico. Então, houve uma certa continuidade entre essa atuação como juiz federal e como deputado federal. Em 2010, fui candidato a governador, perdi a eleição e depois, sucessivamente, me elegi duas vezes em 2014 e 2018. Chegou a ser do governo federal, chegou a exercer funções... Quando eu fui derrotado na eleição por governo, em 2010, fiquei em segundo lugar, eu fui convidado pela presidenta Dilma para presidir a Embratur e presidir durante três anos no primeiro governo da presidenta Dilma. Também foi uma experiência muito positiva, muito boa e com isso completei, no certo sentido, de uma formação de visão sobre as coisas do Estado, porque atuei no Judiciário, no Legislativo e no Executivo, sucessivamente. Portanto, quando cheguei ao governo do Estado, em 2015, cheguei com essa experiência bastante importante, bastante útil para o dia a dia da condução das coisas do governo. Bom, nós vamos procurar aqui falar um pouquinho da tua experiência, por todas essas etapas da tua vida, todas muito ricas do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista de resultado. E eu começo pela de juiz, porque eu acho que nós vivemos um momento que, para quem está nos ouvindo, é importante saber de um juiz, portanto, tem compromisso com a carreira, tem compromisso com a magistratura, honrou a magistratura e tem respeito por ela, saber um pouco melhor qual é a tua compreensão do momento que nós estamos vivendo. E eu faço a seguinte pergunta. É normal o juiz acertar e errar. Faz parte da vida de um juiz, obviamente que a gente espera que ele acerte muito mais do que erre, mas se não fosse a possibilidade de erro, não haveria recurso. Se a própria Constituição prevê os recursos, se a legislação prevê Tribunal de Justiça, depois STJ e às vezes STF, ou na Justiça Trabalhista ou na Justiça Eleitoral, sempre você tem uma segunda e às vezes terceira instância para rever. O que acontece agora que rever decisão de primeira instância parece que se tornou uma coisa o contrário do que seria razoável imaginar? Uma correção de rumos em função da busca da verdade. O que está acontecendo com o Judiciário? Na minha avaliação, o que aconteceu é que o Poder Judiciário no país, felizmente, em razão da Constituição de 88, ganhou muito protagonismo. E isso trouxe alguns subprodutos, esses sim, indesejáveis. Um deles foi o fato de ter ocorrido uma excessiva mediatização do Poder Judiciário. Eu diria que uma parte do Poder Judiciário foi muito, e do sistema de justiça, de um modo geral, foi muito seduzido por essa civilização do espetáculo. O que fez com que, paradoxalmente, da força nascesse uma debilidade. Qual seja a submissão do Judiciário, do sistema de justiça, a instituições externas. E, portanto, levando a uma perda de independência. De modo que o que era o erro normal, como você menciona, que faz parte de qualquer atividade humana e, portanto, devendo e podendo ser corrigido pela via dos recursos, se transformou, muitas vezes, em atos indevidos, privilégios, perseguições, discriminações. E isso levou a que as tensões internas no sistema de justiça se tornassem bastante elevadas. E isso acabou transformando aquilo que seria porriqueiro, rotineiro, um juiz decide de um jeito, outro decide de outro, em um palco de intensa luta política, de forças internas ao sistema de justiça e profundamente vinculadas às forças externas. Nós vimos, recentemente, a revelação de uma série de diálogos entre integrantes do sistema de justiça, mostrando essa instrumentalização política, partidária, ideológica, de parcelas do sistema de justiça. E essa é a principal anomalia que leva a que haja uma distorção do jogo judiciário tal como, abstratamente, foi concebido. Você entende que essa mediatização, como você fala, na minha opinião, com muita propriedade, você que foi da magistratura e tem familiares no sistema de justiça, convive com desembargadores, com ministros, até por ser governador hoje pela segunda vez. Você imagina que hoje desembargadores e ministros possam se sentir um pouco reféns desse processo de mediatização, ou seja, temerosos de tomar uma decisão que contraria a opinião pública ou contraria a opinião publicada e, com isso, essa perda de independência se tornar ainda mais aguda? Infelizmente, nós estamos assistindo a isto. É uma pressão indevida sobre o poder judiciário porque, tradicionalmente, se imaginava que essas pressões seriam provenientes apenas do poder político. E nós estamos vendo que, na configuração das sociedades modernas e essa pressão da civilização do espetáculo sobre o sistema de justiça, faz com que também segmentos do poder econômico, outros poderes sociais, outros sistemas de poder, procurem veicular os seus interesses políticos, econômicos, sociais, por dentro do sistema de justiça. E isso acaba destruindo a própria essência do sistema de justiça, que é ser um poder mais técnico do que político, portanto, com uma vocação contra majoritária, o respeito aos princípios e direitos fundamentais, por sobre as lutas contingenciais do momento, ou interesses de pequena monta. Então, o poder judiciário, o sistema de justiça, tem cuidado que é estratégico, fundamental, desses valores mais perenes da sociedade, plasmados na Constituição e nas leis. No momento em que há essa mediatização, há o sacrifício desse papel essencial do sistema de justiça, a perda da sua potência contra a majoritária e, portanto, se destrói mesmo a essência e a razão de ser do sistema de justiça mais técnico do que político. E se destrói, ao mesmo tempo, a lógica do princípio de separação de poderes, em que o sistema de justiça atuaria como uma espécie de tempero em relação aos poderes mais marcadamente políticos e, portanto, mais marcadamente majoritários, especialmente o legislativo e o executivo. E acho, portanto, que o sistema de tripartição funcional do Estado fica fortemente abalado na medida que o sistema de justiça perde independência e imparcialidade em razão dessa adesão à lógica do espetáculo, da espectralização, da mediatização. Bom, tornando a questão ainda mais complexa, a gente vê pelo menos uma tendência ou demonstrações do Poder Judiciário, sobretudo da Suprema Corte, de que ela pretende, talvez, enfrentar um debate sobre costumes e tal na linha contra a majoritária, tentando fazer uma exegese da Constituição até mais sofisticada do ponto de vista da garantia dos direitos individuais, o que é um avanço em relação a direitos civis e políticos. Mas na esfera do direito penal, parece que isso vai na direção contrária. Ou seja, parece que nós estamos vivendo um momento menos garantista do que já vivemos no passado e com, talvez, consequências para o sistema carcerário, de forma a torná-lo quase que ingovernável. Fico colocando na posição de um governador que gerencia um sistema, por um lado, do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista da consequência em relação às decisões tomadas, você não participa das decisões. Ou seja, você não é sujeito da decisão, mas as consequências recaem sob o seu colo, porque você, como governador, que gerencia o sistema carcerário. Como é que você vê isso? Como é que um governador, você que já esteve nas duas pontas, há uma solução para esse problema, há um caminho? Como é que você, se estivesse na posição de arbitrar esse aparente conflito, se é que ele existe, eu quero a sua opinião, como é que você enxerga o encaminhamento dessa contradição aparente? Uma das reflexões filosóficas mais antigas, milenares, é aquela segundo a qual a virtude deve sempre ser buscada no meio termo. Essa é uma máxima da arte de bem governar, sempre buscar a ponderação entre visões extremistas. E é isso que nós devemos fazer nessa temática complexa. Nem de um lado você pode ter essa política do direito penal do inimigo, da lei e da ordem, vamos prender todo mundo que resolve, porque é mentiroso, é falso, e há consequências sociais e econômicas e para as finanças públicas que devem ser examinadas, nem por outro lado, obviamente, você pode ter uma postura leniente do liberou-geral, de aceitação de uma espécie de guerra robesiana de todos contra todos. Então você tem que procurar garantir a autoridade do Estado, o monopólio do uso legítimo da força, como dizia Max Weber, e garantir, portanto, a autoridade da legalidade democrática por sobre eventuais condutas ilícitas. Isso não pode ser feito de qualquer modo, de qualquer maneira, nem pode ser feito de modo arbitrário. E é isso, exatamente, é esse tempero, esse temperamento, esse meio termo, que a meu ver se perdeu nesses anos mais recentes, uma vez que, em razão dos fatos que acabamos de tratar sobre a submissão do sistema de justiça à lógica do espetáculo, enfim, houve essa flexibilização indevida de garantias fundamentais, garantias processuais, atinentes ao chamado devido processo legal. E isso acaba conduzindo a que a população carcerária no Brasil cresça de modo exponencial, sem que haja a correspondente redução da criminalidade, mostrando que há um erro na tese. Ou seja, a dureza do sistema penal, a suposta dureza do sistema penal, do sistema penitenciário, não necessariamente conduz à redução da criminalidade. Então, nós temos que separar duas coisas. É claro que o sistema penal penitenciário tem que ser eficiente no combate à violência urbana, à criminalidade, às organizações criminosas, porém, isso não se confunde com essa ideia de que prendendo todo mundo vai resolver tudo. E nem o sistema processual pode ser desenvolvido segundo uma lógica de os fins justificam os meios, como infelizmente nós temos visto no Brasil. Bom, ao longo da história nós já tivemos todo tipo de punição. Já tivemos do ostracismo a castigos físicos e evoluímos para as penas privativas de liberdade, e hoje, mais recentemente, o direito penal evoluiu para as penas alternativas em relação a pequenos danos causados à sociedade. Você acha que nós estamos fazendo bom uso desse modelo? Ainda não. Há muita resistência interna e externa ao sistema de justiça, como você mencionou há pouco. No caso dos setores políticos, especialmente os governos, nós não temos a chave da porta de entrada do sistema, tampouco a chave da porta de saída do sistema. Nós cuidamos, no caso das penitenciárias, daqueles que a justiça para lá envia e aqueles que saem, saem por ordem judicial. Então, a observação que nós fazemos é que um sistema mais eficiente de medidas alternativas, de penas alternativas, certamente garantiria um sistema melhor para a sociedade, não é melhor para os governos ou para quem, eventualmente, infringiu a lei. Seria melhor para a sociedade, no sentido de ser menos oneroso e, ao mesmo tempo, mais apto a cuidar melhor de quem, necessariamente, deve ser preso. Obviamente, há milhares de pessoas cuja resposta penal adequada é, de fato, a privação da liberdade, é a prisão. Porém, você precisa ter condições de garantir que essa pena seja eficaz, mediante o cumprimento da lei, a imposição de deveres atinentes ao trabalho, à educação, para garantir que a pena que é custeada pela sociedade possa trazer benefícios no futuro, no tocante à segurança pública. Flávio, ainda perguntando para o juiz, já vou mudar de assunto já, mas uma última pergunta, eu queria que você fizesse um balanço da Lava Jato sobre dois aspectos que me parecem polêmicos. O primeiro, nós utilizamos bem ou poderíamos ter usado melhor a lei contra a organização criminosa, os acordos de leniência, no que diz respeito à punição dos executivos ou acionistas das empresas que se envolveram em atos de corrupção. Ponto um. Portanto, havia um outro caminho no sentido de preservar empregos, preservar a empresa com o bem social e punir quem, eventualmente, tenha se desviado, inclusive com perda patrimonial severa e, eventualmente, penas privativas de liberdade, que poderiam ser até longas. Ponto um. Ponto dois. Você não acha, e eu pergunto já provocando, que o Instituto da Delação Premiada se tornou um instrumento um pouco perigoso, porque ele exige um manuseio para prevenir a mentira, para prevenir a entrega de uma narrativa que não se comprova na sequência, não é acompanhada de provas cabais sobre o que está sendo divulgado a respeito das pessoas. Muitas vezes se descobre, dois, três anos depois, que o que a pessoa falou era, vergonhosamente, uma mentira sobre uma pessoa com reputação. Essas duas questões. O tratamento da lavajata às empresas e aos empregos, portanto, e a questão do modus operandi das delações premiadas e do que se conhece delas. Uma boa parte das quais não se comprovou. Como é que você vê isso? São inovações no nosso sistema jurídico bastante recentes, ambas, tanto a cor de leniência quanto a delação premiada. É natural que haja um momento de perplexidade, de ajustes, de balanceamentos, no plano teórico e no plano prático. Acho que nós estamos no momento em que, decorridos alguns anos dessa experiência concreta, nós já sabemos os pontos positivos dessas inovações e também os pontos negativos. Não há dúvida que são instrumentos modernos, sintonizados e consentâneos com as legislações mais avançadas do mundo e que devem ser preservados, porém, aí sim, colocando claramente alguns pontos de reflexão. No que se refere ao acordo de leniência, o que verificamos no Brasil é que, de um lado, houve a hipertrofia das relações premiadas e, ao mesmo tempo, um certo desprezo. As virtudes que os acordos de leniência poderiam trazer e que trazem outros sistemas jurídicos do mundo. Marcadamente, é essa virtude que você menciona. Combate-se à corrupção, mas não se destrói um bem social que é a empresa, que contém uma expertise, uma história, investimentos, uma marca, gera empregos, oportunidades, às vezes até em dimensão internacional, como aconteceu no Brasil. Então, nós vimos nos Estados Unidos, na crise de 2008, cujos ecos se fazem ouvir até hoje, em que ocorreram punições em relação a executivos de empresas, de corretores, de bancos, mas as instituições no sistema econômico e político dos Estados Unidos foram preservadas exatamente em razão dos interesses mais elevados da sociedade. Então, creio que o primeiro ajuste, a primeira reflexão que precisamos fazer é usar melhor os acordos de leniência para garantir que, simultaneamente, se combata a corrupção, sem destruir empregos e oportunidades e atrasar o crescimento da economia, como, lamentavelmente, nós vimos no Brasil. No que se refere às delações premiadas, nós temos um elemento vital para que o sistema funcione, que é a voluntariedade. Ou seja, ninguém pode ser coagido a fazer uma delação. Porque, se a pessoa é coagida a fazer a delação, é claro que o bem que ela menos vai se ater é o da verdade, porque ela tem o interesse pessoal de se salvar, de salvar a sua própria pele. Então, evidentemente, é como se fosse alguém que está sendo torturado. Ele vai falar o que o torturador desejar para se livrar o quanto antes dessa situação a que se acha submetido. No caso das delações premiadas, é evidente que não se trata de uma tortura no sentido físico da palavra. Mas, não há dúvida a essas alturas que, indevidamente, mecanismos de pressão foram utilizados mediante vazamentos, plantação de notícias, oferta de benefícios, ameaças de gravames indevidos, como alongadas prisões preventivas, tudo isso fazendo com que se sacrificasse essa característica essencial das relações premiadas, que é a voluntariedade. Então, não há dúvida a essas alturas. Qualquer analista isento, como jurista, vai verificar que as relações premiadas no Brasil sofreram essa distorção e, por isso, nós temos que corrigir, inclusive, o marco legal para deixar claro que uma delação premiada sem o elemento da voluntariedade deve ser anulada, desconsiderada, para evitar que as pessoas que estão nos assistindo aqui amanhã sejam vítimas, elas próprias, ou as suas famílias, ou as suas empresas, os seus negócios, de algum tipo de manobra ardilosa, perniciosa, porque, às vezes, quando é contra políticos, diz assim, ah, é o problema dos políticos. Não é, é um problema da sociedade. Nós precisamos ter um respeito à Constituição e à legalidade em favor de todas as pessoas. Até o mais inocente, que nos acompanha agora, amanhã pode ser vítima de uma imensa injustiça, como nós estamos vendo, de pessoas inocentes sendo vítimas de bárbaras acusações que depois se revelam infundadas. E, infelizmente, em muitos casos, a reparação sequer é possível, por uma série de razões. A reparação moral, às vezes, a própria reparação em razão de uma prisão que foi imposta e depois resulta em uma absolvição. De modo que nós temos que preservar, sim, o combate à corrupção, preservar essas instituições modernas, essas inovações, porém, fazendo essas reflexões para garantir que nós não tenhamos sacrifício de direitos fundamentais de todas as pessoas. Falar um pouquinho do Maranhão, afinal de contas, você está governando o Estado já pela segunda vez, foi reeleito com uma votação expressiva. Como é que foi enfrentar a primeira gestão no Maranhão? De fato, nós sabemos que o Maranhão tem uma história, a família Sarney tem uma história no Maranhão, que data dos anos 60, uma longa tradição. Teve alguns interregnos, poucos, diria, nesses mais de 50 anos, e aí aparece alguém do PC do B, que inclusive, em função dessa filiação partidária, foi cutucado ali nas entrevistas e tal, para dizer o que pensava do capitalismo, comunismo e assim por diante. Como é que foi assumir o governo do Maranhão? E o que você encontrou? Qual foi o seu principal desafio no início do seu primeiro mandato? Nós conseguimos esse êxito eleitoral em razão de uma ampla frente política que nós construímos, tanto em 14 quanto em 18. Portanto, sempre foram governos bastante plurais, e isso é uma virtude, tanto não apenas para ganhar a eleição, mas para governar bem. E nós fizemos a liga, a amálgama dessas forças políticas heterogêneas para vencer as eleições e para governar, com algumas marcas programáticas fundamentais. A principal delas é que é dever de todo governo no nosso país combater muito fortemente as desigualdades sociais. Então, a nossa luta, nesses quatro anos e meio, foram, as nossas lutas foram, sobretudo, voltadas a esse objetivo de garantir políticas públicas, serviços públicos, direitos, para os mais pobres, para os invisíveis, para os que menos têm, em planos fundamentais, como por exemplo, da educação, para que com isso nós tenhamos, nesse momento, a certeza que estamos, sim, muito fortemente abrindo avenidas de oportunidades para milhares de pessoas que jamais tiveram acesso a políticas públicas como hoje tem no nosso Estado. Esse é o desafio principal, gigantesco desafio, acima de tudo, levando em conta o cotejo com as condições sobre finanças públicas. Nós tivemos gravíssimos constrangimentos fiscais nesse período, porque a busca de universalização e ampliação de serviços públicos no nosso Estado se dá exatamente no momento em que a economia entra numa recessão muito profunda, já pelo quinto ano seguido. Então, nós lidamos o tempo todo com essa dualidade, necessidades muito amplas, uma visão programática de fazer com que os serviços públicos cheiem aos lares das pessoas, em contejo com as limitações e os constrangimentos derivados da crise fiscal. Tem sido muito desafiador, exaustivo, eu diria, muito tenso o tempo inteiro, por conta desse equilíbrio difícil, um ambiente muito árido, muito inóspito, mas, graças a Deus, com resultados muito positivos em todas as áreas e, por isso mesmo, a população reconheceu, tanto que, pela segunda vez eu fui eleito no primeiro turno e continuamos muito fortemente esse trabalho. Você está colhendo mais resultados em alguma área específica ou você tem observado uma evolução dos indicadores de uma maneira geral? Como é que você tem percebido isso? Qual área está reagindo mais aos estímulos que você está oferecendo? Nós temos uma evolução moderada em todos os indicadores, ou seja, nós não conseguimos, em razão das condições objetivas, ter uma evolução explosiva, até porque o tempo é muito curto e as condições econômicas do país muito difíceis. Mas, qualquer que seja o item que nós analisemos, nós temos melhorias que eu posso exemplificar com a elevação do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Estadual, tivemos uma elevação expressiva, nós chegamos a uma evolução superior a 20%, 25% de evolução no índice, redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna, ampliação dos leitos hospitalares em 40%, quase que dobramos as vagas nas universidades estaduais, mais do que dobramos as bolsas de pós-graduação, fizemos programa de alfabetização, multiplicamos por 5% o programa de segurança alimentar, mediante a criação de restaurantes populares. Então, reduzimos a violência, reduzimos na região metropolitana de São Luís, na ordem de 62%, em 2014 houve, antes do nosso governo, 61 mortes no sistema de Pedrinhas, ano passado foi apenas uma, então saímos de 61 homicídios para 1, estamos insatisfeitos com esse 1, faço questão de sublinhar, mas é uma redução bastante visível, emblemática, eloquente, mostrando que qualquer que seja o item que nós analisemos, nós vamos encontrar aquilo que te disse, uma evolução moderada, porém constante, ou seja, em 2019, nós eventualmente repetindo esta conversa em 2020 e olhando para este ano em curso, com certeza os indicadores serão ainda melhores. Então, nós temos um caminho constante e firme, melhorando as condições de vida da população e sempre torcendo para a economia voltar a crescer, porque aí a gente acelera o passo na direção das mudanças e do combate às desigualdades. Você tem preocupação com a sustentabilidade do projeto que você representa hoje no Maranhão do ponto de vista das medidas que você está tomando vis-à-vis da evolução da economia? Ou seja, são sustentáveis? Você deu um aumento expressivo para professor, por exemplo. É um dos maiores salários de professor do país. Isso daqui 20 anos, alguém vai olhar para trás e falar, Flávio, o Gino foi o culpado de ter dado um aumento insustentável. Tem alguma preocupação com isso? Ou você pode dizer que é um plano de desenvolvimento sustentável para o Estado? Haddad, quando nós fazemos planejamento, é claro que você estabelece um conjunto de premissas mais ou menos razoáveis. Então, a não ser que haja... Sem exageros. É, nem positivos nem negativos. Então, se houver o aprofundamento do desastre econômico em âmbito nacional, nenhum governo vai conseguir sustentar suas políticas públicas. Aliás, estamos vendo isso em relação ao governo federal e os governos estaduais, municipais, de modo geral, também não vão conseguir. Então, nós levamos em conta sempre, no conjunto de decisões que nos cabe tomar, um quadro razoável. A essas alturas, nem imaginando que o PIB vai crescer 7%, 8%, 10%, nem também aportando que a recessão vai se prolongar mais 4, 5 anos. Então, nós imaginamos que em condições razoáveis, condições similares a que nós temos hoje, um crescimento muito pequeno do PIB, ainda assim nós conseguimos manter o que temos hoje. O que nós vamos conseguir é expandir. Hoje nós temos uma contenção na adoção de novas medidas, exatamente porque temos a preocupação com a sustentabilidade. Por exemplo, limite da lei de responsabilidade fiscal, no que se refere a gasto com o pessoal. Nós chegamos ao teto. Então, nós, no caso do executivo, estamos no limite chamado limite prudencial. Não estamos no limite máximo, estamos no limite prudencial. Como a terminologia indica, é um sinal que nós devemos ter cautela na expansão de gastos com o pessoal. Adotamos isso neste ano, desde o ano passado, exatamente para garantir que haja sustentabilidade e amanhã eu não seja, perante o Tribunal da História, acusado de ter sido aquele que desorganizou as finanças públicas do Estado. Certamente que isso não vai acontecer, porque nós temos esse respeito a esse duplo pilar. De um lado, a responsabilidade social, do outro, a responsabilidade fiscal, porque um não anda sem o outro. Se você não olha os dois ao mesmo tempo, você acaba conduzindo as finanças públicas a um desastre e inviabilizando a continuidade dos governos, que são fundamentais. Obrigado, Flávio. Um grande prazer, Adair. Grande honra. Tenho a impressão que esse diálogo não vai se estender por dias, mas por anos. Se Deus quiser. Um abraço.